MÚSICA MÚSICA Maltinha, estamos aqui então no estádio de Dom Afonso Henriques, com o César, para ver o Vitória Braga, o grande derby minhote. César, muito obrigado pelo convite. Obrigado a eu, agradeço. Como é que vai ser o jogo de hoje? É pá, 2-1 para o Vitória. 2-1, quem é que marca? Quem é que marca? Vai ser o Safira e o Tiago Silva. Vamos lá ver, maltinha, vai ser um jogo difícil, cheio de emoções, por isso venham daí que está só a começar. Bora! Bora! Ui, francesinha! Maltinha, vamos comer aqui a francesinha para irmos para o estádio com o bandulho cheio. César, como é que está a francesinha? Dizem que é a melhor de Guimarães, não é? Uma das melhores, é, aqui é do museu. É isso, maltinha, estamos aqui no museu do presunto, comer aquela francesinha. E a seguir tem então o derby minhote que vocês não podem perder, maltinha. Agora, maltinha, vai ser agora o kick-off, vai começar o jogo. Eu vou dar um 3-2 para o Vitória e vamos lá ver se eu vou acertar no resultado ou não, hein? Bora lá, vai apitar, vai começar. Tudo pronto, tudo apostos. Temos o Braga a jogar aqui à esquerda, Vitória a jogar à direita. Bora! Malta, que acústica aqui no estádio. Segue o jogo, bora, bora! Maltinha, rua e temos penalti aqui! Temos penalti, temos penalti, bora, bora! E é agora, é agora, é aqui, bora, siga, siga! Vamos ver! Está lá dentro! Vamos! Vamos! Tem gol de Vitória! Maltinha, vejam bem, o pessoal todo com os telemóveis. Eu nunca tinha visto isto depois de um gol. Que golaço de cabeça, meu Deus! E este golaço, ó, César, não é? Olha, vejo de ver! Que golaço! 2-0, malatinha! 2-0! 2-0! 1-0! 2-0! 2-0, malatinha, 2-0! tão acelerado e fácil. Não pá, não achei, mas pá, agora vamos manter o equilíbrio da segunda parte e vamos tentar fazer aparcar o torceiro para aí sim ficar mais descansado. Vamos que vamos, temos mais de 45 minutos. Resta agradecer também à Liga Portugal pelo convite e pela oportunidade de ver este derby minhoto aqui com excelentes condições. Siga, siga, vamos para a segunda parte, bora? Maldinha, vai ser agora então o início da segunda parte, 2 a 0 para o Vitória. Siga, siga! Já começou aqui a segunda parte, bora, bora. Olha eles a tentarem o kick-off do Fifa. Kick-off do Fifa, não deu certo. Maldinha, o Braga está a perder 2 a 0, mas a Claque não deixa de apoiar. Ei, 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 pode ser perigoso, Maldinha, falta aqui. A Claque é falta e o árbitro deu falta. Pode ser perigoso. É a expulsão mesmo, malta. Cartão Amarelo é o segundo e livre perigoso e agora ambas as equipas a jogarem com 10. Vamos lá ver no que é que isto vai dar, hein? Maldinha, com a expulsão da Vitória, 10 para 10, está o jogo um bocado estagnado, um bocado estancado, mas o Braga está a ter uma transição ofensiva muito melhor. César, estás a achar agora depois da expulsão como é que está o jogo? Vai ficar a 5. Vai ficar 2 a 0? 2 a 0. Mas está perigoso, se calhar, o Vitória é sofrer assim. Vá, está, mas eu estou comigo que o Braga não vai marcar agora. Vamos lá! Que corte, meu Deus! Que corte, meu! Incrível! Meu Deus! Maltinha, golo do Braga, e é claro que festeja fervorosamente, está aí, os jogadores já assumiram a posição muito rápido, almejam o empate, devido para acontecer, mas foi um bom golo, vamos lá ver, Maltinha, o jogo ainda está vivo, o jogo ainda está vivo. Ora, Maltinha, o Braga acredita, o Braga acredita ainda, será que vai dar empate ou não? Eu acho que vai ficar 2-1, mas vamos lá ver, eles vão pressionar bastante. Opa, ai, está lá, agarrou, agarrou, bora, Maltinha, mais uma expulsão, Maltinha, e apesar de já termos quase no final do jogo, o Braga vai jogar agora com 9, é verdade, vai ajudar o Vitória a segurar, vai ajudar o Vitória a segurar, bora, bora. Faltam 2 minutos para o fim do jogo, Maltinha, vejo o ambiente aqui no estádio do Alfonso e Ricos. Faltam 2 minutos para o fim do jogo, Maltinha, vejo o ambiente aqui no estádio do Alfonso e Ricos. Os vitorianos celebram a vitória, como é que é, César, hã? Põe o Zul, golo, Tiago Silva e Safira. Acertou o prognóstico todo. É isso, o Gui, é lindo, é bom, sabe o que eu disse, põe o Zul, Tiago Silva e Safira. Está aí, ó, está aí, não me engana. Está aí, acertou, acertou no resultado correto e nos marcadores, meu. Maltinha, César é bruxa, hã? E a festa continua aqui, hã? Coisa linda, grande jogo, malta. Maltinha, é isso, final de jogo. Muito obrigado a todos aí por assistirem ao vídeo. Espero que tenham gostado. Este foi um jogo incrível com o Dérbio Minhoto, Vitória Braga com o César. César, joga-se, hã? Que esse jogo, hã? Dois ou um, gasta água. GG, maldinha, escreva nos comentários que jogos querem que eu vá ver, quem é que querem que eu traga. E é isso, muito obrigado à Liga Portugal mais uma vez pelo convite. Obrigado aí a todos. Tchau, tchau, até ao próximo jogo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.